Olá, vamos dar sequência aos nossos salmos? Hoje com o salmo 18, chama-se A Função da Autoridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Juntamente com os nossos anjos da guarda e com a Virgem Maria, vamos rezar. Eu te amo, Javé. Tu és minha força. Javé é meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador. Meu Deus, rocha minha, meu refúgio, meu escudo. Força que me salva, meu baluarte, louvado seja. Eu invoquei Javé e fui salvo dos meus inimigos. Ondas mortais me envolviam, torrentes destruidoras me aterravam. Cercavam-me laços mortais, as ciladas da morte me atingiam. No meu aperto, invoquei Javé. Ao meu Deus, lancei meu grito. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou-lhe aos ouvidos. E a terra balançou e tremeu. As bases dos montes se abalaram e estremeceram com o furor dele. De suas narinas subiu a fumaça da sua boca um fogo voraz. Delas eram brasas ardentes. Ele inclinou o céu e desceu. Tendo aos pés uma nuvem escura, ele cavalgou um querubim e voou, planando-o sobre as asas do vento. Das trevas fez seu manto. Águas escuras e nuvens espessas o rodeavam como tenda. Com o fulgor de sua presença, as nuvens se desfizeram em granios e centelhas. Javé trovejou no céu. O Altíssimo fez ouvir sua voz. Lançou suas flechas e os dispersou. E os expulsou lançando seus raios. O leito do mar apareceu. As bases do mundo se descobriram por causa do seu estrondo, Javé. E do vento que soprava das suas narinas. Do alto ele me mandou buscar. Tirou-me das águas torrenciais. Livrou-me de um poderoso inimigo. De adversários mais fortes do que eu. Atacaram-me no dia da derrota. Porém, Javé foi um apoio para mim. Ele me fez sair para um lugar espaçoso. Libertou-me, porque ele me ama. Javé me tratou segundo a minha justiça. E me retribuiu conforme a pureza de minhas mãos. Porque observei os caminhos de Javé. E não me rebelei contra o meu Deus. Seus julgamentos estão todos à minha frente. Nunca me apartei dos seus decretos. Fui íntegro para com ele e me guardei da injustiça. Javé retribuiu à minha justiça a pureza de minhas mãos em sua presença. Com o fiel és fiel. Com o íntegro, tu és íntegro. Com quem é puro, tu és puro. Mas com o perverso, tu és astuto. Tu salvas o povo pobre e rebaixa os olhos altivos. Javé, tu és a minha lâmpada. Meu Deus, tu me ilumina. Ilumina a minha treva. Sim, contigo eu corro ao ataque. Com meu Deus eu assalto a muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Javé é comprovada. Ele é um escudo para os que nele se abrigam. Quem é Deus além de Javé? E quem é rochedo fora o nosso Deus? Ele é o Deus que me singe de força e torna perfeito o meu caminho. Ele iguala meus pés aos pés das costas e me sustenta firme nas alturas. Adentra as minhas mãos para a guerra e o meu braço estico o arco de bronze. Tu me deste o teu escudo, Salvador. Tua direita me sustentou e me atendeste sem parar. Alargaste os meus passos e meus tornozelos não fraquejaram. Persegui e alcancei os meus inimigos e não voltei sem os ter consumido. Eu os derrotei e não puderam levantar-se. Eles caíram debaixo dos meus pés. Tu me singiste com vigor para o combate e curvaste sobre mim os agressores. Tu me entregaste à nuca dos inimigos e eu exterminei os meus adversários. Eles gritaram, mas ninguém os socorreu. Gritaram para Javé, mas ele não respondeu. Eu os reduzi como a poeira ao vento e os pisei como o barro das ruas. Tu me livraste das contendas do meu povo e me puseste como chefe das nações. Um povo desconhecido tornou-se meu vassalo. Os estrangeiros submetiam-se a mim, davam-me ouvidos e me obedeciam. Os estrangeiros se enfraqueciam e saíam tremendo de suas fortalezas. Viva Javé, bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja o meu Deus e Salvador. O Deus que me concedeu as vinganças e submeteu a mim os povos. Que me livrou dos inimigos furiosos, me exaltou sobre os meus agressores e me salvou do homem cruel. Por isso eu te louvo entre as nações. Javé, toca a honra do teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e age pelo seu ungido com amor. Por Davi e sua descendência para sempre. Amém. Queremos pedir a intercessão da Virgem Maria, dos nossos anjos da guarda. Ó Senhor nosso Deus, muito obrigado por termos libertado. Em todos os momentos de perigo, o Senhor estava ali para nos garantir, nos assegurar, libertando-nos. Deus, fazendo-nos salvos, fazendo-nos sãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque em todo momento que o inimigo se aproxima, o mal se aproxima, o teu escudo vem e nos defende. O Senhor nos dá amor, porque nós caminhamos na tua palavra, caminhamos nos teus mandamentos. E assim o Senhor se agrada dos nossos passos e faz com que sejamos cada vez mais fortes e vitoriosos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.